Pessoal, eu fiquei de assistir um filme, mas eu não imaginava que seria tão bizarro quanto ele é, que é o Good Boy. Esse filme eu achei que ia ser só uma bizarrice normal, vamos dizer assim, mas não, é uma coisa bem chocante o que acontece. Que a gente já vê ali na premissa do filme, que me fugiu o nome agora do personagem, mas o mocinho lá, ele vai conhecer uma moça ali, ele tá nos aplicativos de relacionamento. Só que ele tem um sério problema para que a moça vá na casa dele, já que ele tem um amigo que se veste, se comporta como um cachorro. Então, isso é uma coisa muito perturbadora, assim, a gente já começa o filme e já fica pensando, mas, afinal, qual que é a jogada desse filme, né? E o filme vai se desenvolvendo, e o que eu achei que seria um filme bobo, é um filme de um suspense bem sério. Então, eu fiquei, assim, muito aflita com ele, fazia muito tempo que eu não ficava tão aflita num filme tão, aparentemente, bobo, assim, ou já datado, né? Mas, não, eu achei, assim, um filme bem legal, e o final é chocante, assim, assistam até os últimos minutinhos, que a gente vê uma revelação muito, muito complicada ali. E aí E aí E aí